Durante os períodos de quadra chuvosa, é muito comum a gente encontrar aqui nas pistas que ligam as cidades, tanto o CS quanto as BRs, os famosos buracos, não é mesmo? Quando começa a chuva, o asfalto, ele infelizmente acaba cedendo, o que acaba gerando esses buracos, o que também acaba dificultando o deslocamento dos motoristas e motoqueiros que trafegam de uma cidade para outra. No entanto, enquanto a nossa equipe se deslocava aqui para esse trecho da CE que liga Canindé a Aratuba, a gente se deparou com a realização do trabalho dos tapa-buraco. É um trabalho realizado pelo governo do estado do Ceará que visa justamente reparar esses trechos da CE que estão danificados por conta das chuvas. A gente está aqui em um trecho que liga o município de Canindé ao município de Aratuba e como os senhores podem ver aqui, temos alguns buracos, mas também já temos trechos que foram limpos, correto? Temos trechos aqui que enquanto a nossa equipe se deslocava, como os senhores podem conferir nas imagens aí, já estavam sendo tampados, justamente para garantir um tráfego de qualidade e para assim evitar os acidentes, já que a gente sabe que um buraco desses aqui, para causar um acidente, é bem rapidinho. Um veículo que passa aqui em alta velocidade, não vê o buraco, não consegue desviar direito e acaba sofrendo um acidente. No entanto, felizmente, o governo já está se mobilizando para garantir um tráfego de qualidade para os motoristas que transitam entre um município e o outro. Este é apenas um dos trechos que estão sendo reparados. No entanto, outros trechos aqui da CS também estão passando por essas obras de tampa-buraco. Mas, com relação às BRs, esse problema ainda continua, dos buracos, só que, infelizmente, a situação nas estradas do governo federal, nas BRs, já é um pouco mais diferente. Lá, os buracos permanecem e não estão nessa situação aqui, de reparo. Eles ainda estão abertos e são buracos muito maiores dos que a gente vê aqui. Atrapalham bem mais o tráfego e, consequentemente, o risco de acidente se torna ainda maior. Então, aqui fica o pedido para as autoridades competentes que possam manter o trabalho que estão mantendo para as autoridades do governo federal, que possam também reparar os trechos que ligam às cidades, tampar os buracos, que a gente sabe que é uma coisa normal que acontece sempre que chove, abrem-se esses buracos nas estradas. Então, a gente pede que realizem esse trabalho de reparação nas estradas para, sim, assegurar um tráfego muito bom e de qualidade para os condutores que passam por aqui. Diretamente da ACE, eu sou João Lucas, para o E-Notícia.